Música Manhã de Vé de volta, agora são 11 horas e 3 minutos e rolou aí a vinheta do Manhã de Vé do Mundo dos Famosos Mas antes de a gente chamar o netinho, Bárbara, eu fiquei sabendo que a gente vai receber umas interações aí pelo nosso YouTube Exatamente, a gente quer estimular você que está em casa para mandar também sua mensagem, sua interação E a interação que a gente recebeu, Mário, é um tanto quanto parcial Porque foi do meu namorado, do meu amor, então a gente aproveita, deixa, né? Para mandar um beijo, o Felipe e o Ekti está aí ligadinho no Manhã Diversa E além de ser parcial, obviamente, né? Por minha causa, ele é um telespectador assíduo e está sempre falando aqui do nosso programa também Exatamente Então ele entende de Manhã Diversa Exatamente, ele aproveitou lá o chat, né? Que fica ao vivo no nosso YouTube Para falar que a Bárbara lá já arrasa e eu queria pedir para ele me elogiar também, né? Eu vou ter certeza, aqui está tudo em casa Exato, isso aí Um beijo, amor Isso aí fica o convite para você aí de casa Quem gosta de assistir o Manhã Diversa e quer ali interagir com a gente ao vivo Além de ter a opção de você mandar mensagem para o nosso WhatsApp, para o nosso Instagram, que você já conhece Você também pode participar do chat ao vivo, que tem lá no YouTube Mandar sua pergunta em tempo real, sua interação Comentar, conversar com outros telespectadores, é muito bacana, né? Então fica aí o convite para você que está bem Agora então, né Mari? Falando do mundo dos famosos Isso aí Aí que vai render assunto mesmo, manda sua mensagem para a gente Isso, porque o mundo dos famosos rola comentário, rola aí, né? Essa interação super bacana, então fica Você pode assistir até sentar dentro de casa Pode assistir de qualquer lugar e comentar de qualquer lugar Mas agora sem mais delongas, vamos chamar ele, né Tim Rocha, que já está aqui a postos Netinho, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Manhã Diversa de hoje Já sei que tem muita fofoca Tem muita fofoca, bom dia Mari, bom dia Bárbara, bem-vindo oficialmente ao Manhã Diversa Obrigada Eu vou falar para o pessoal de casa que eu sou leonino, eu também quero atenção Eu também quero atenção Então você que está assistindo aí de casa, na TV, corre lá no YouTube TV Diversa Me elogia também que eu sou leonino, eu preciso de atenção, quero elogio Caralho Já que está todo mundo pedindo elogio, por que não pedir também? Como a Mari disse, está cheio de fofoca sim Uma semana movimentada E a primeira notícia, eu particularmente não gostaria de dar, porque hoje faltaria uma semana Para o show do Coldplay e a banda anunciou o adiamento dos shows aqui no Brasil O grupo faria dois shows no Rio de Janeiro e também outros seis shows em São Paulo Ontem eu estava triste, mudei até meu nome no Twitter para Netinho Sem Chão Para avisar que eu estava sem chão com essa notícia E a gente está de prova, Netinho está desolado hoje A gente ia ver que ele chegou mais cabisbaixo hoje Eu falei, o que aconteceu? Está aí Está aí, exatamente E aí está um dos comunicados que a banda fez nas redes sociais E aí eles colocaram, destacando isso aí Devido a uma infecção pulmonar séria, a crise recebeu ordens médicas rigorosas Para descansar pelas próximas três semanas Estamos trabalhando para ter as novas datas o mais rápido possível E divulgaremos mais informações nos próximos dias Como a gente viu aí no comunicado, o Chris Martin Ele foi diagnosticado com uma infecção pulmonar séria O anúncio foi divulgado ontem de manhã através do perfil oficial do grupo no Instagram Segundo a equipe, o Chris está bem, mas está com essa infecção Que é uma infecção séria, mas que está sendo tratada E o médico pediu repouso aí pelas próximas três semanas Todos os shows que seriam aqui no Brasil vão ser remarcados apenas para 2023 Segundo a equipe, logo no início do ano Informações para quem comprou o ingresso assim como eu Que foi uma loucura para comprar o ingresso aqui na TV Diversa Eu acompanhei esse drama Desde abril esperando o show Nossa gente, desde abril esperando o show Mas vamos lá Você pode guardar o seu ingresso Que vai continuar valendo para as próximas datas Ou você pode pedir o reembolso aí nas bilheterias também E aí eu aconselho esperar Vamos esperar um pouquinho, né gente? Porque afinal, o show do Coldplay é muito mais que um show Um espetáculo visual Eu estava muito ansioso Eu acho, meninas, que a expectativa Por ser na próxima semana Nem teria o mundo dos famosos, né? Já estava pertinho, expectativa alta E aí a gente recebe a notícia do adiamento dos shows Mas eu acredito que tudo tem um propósito E eu acredito e torço muito Para que o Cris se recupere logo Que ele volte com toda a garra E que ele já tem, né? E a mensagem me pareceu muito otimista, né? Mostrando que é realmente só uma questão de tempo Um cuidado, que a gente sabe, né? A loucura que é a vida desses artistas Então realmente, quando o corpo pede aquela pausa A gente tem que dar E como você falou nos bastidores, né Mari? Hoje em dia a gente tem tecnologia Tá tudo tão evoluído É, claro que ele vai ser bem amparado Exatamente E eu imagino que eles tenham empurrado a data para janeiro Justamente por já terem outras datas marcadas Para o restante desse ano Então não é possível simplesmente Esperar passar as três semanas e já marcar os shows E já marcar, exato Tem um calendário para cumprir, né? Isso, ele já tem um calendário para cumprir Então eles devem estar, né? Imagino que deva ter algum período ali Que eles vão estar tranquilos no início do ano que vem Que vai ser onde eles vão encaixar essas novas datas A gente espera ter essa notícia em breve, né? Tinho Rocha, estou torcendo por você, né? Você acalma esse coração, vai dar tudo certo Vou acalmar esse coração, gente Olha, e isso foi até um dos assuntos que vocês comentaram, né? Sobre as hashtags e as palavras que estavam em alta no Twitter Codeplay está ainda em alta hoje Aquela hashtag também que pede pela melhora do Cris Para que ele se recupere o mais rápido possível, né? Também está em alta Então assim, esse, como eu falei Foi um comunicado postado nas redes sociais Foi um comunicado que quando eu vi Eu não acreditei Eu preferi não acreditar Eu falei assim Isso é só uma brincadeira, né? Eles sabem que o Brasil está O pessoal aqui do Brasil Está ansioso para a chegada deles aqui no país Então assim E alguns especialistas, meninas Estavam falando que a chuva que ele tomou no Rock in Rio Pode ter sim Por mais que já tenha passado bastante tempo Pode ter sido sim causada Ter sido a causadora dessa infecção pulmonar do Cris Por quê? Os especialistas estavam explicando Que por mais que tenha muito tempo A infecção, ela vai avançando devagar Diferente da Covid-19 Que os sintomas estão aparecendo mais rápido Imediatamente Praticamente, né? Agora, essa infecção não Ela vai devagarzinho Então pode ter sido uma das causas, né? Porque também eu vi que no Peru Onde eles fizeram o último show Também teve chuva Ele pegou chuva Então é o resultado, né? E o Cris, ele é esse ser humano Que gosta de estar ali Ele falou, ele pediu desculpa Pela chuva lá no Rock in Rio Pelo preço dos ingressos Então o Cris é esse tipo de pessoa Que viu todo mundo na chuva Vou ficar na chuva também Ah, Netinho, eu acho assim Se serviu para alguma coisa, né? Essa situação É para ele ver o carinho do povo brasileiro, né? O que mais você conta para a gente? Com certeza Agora esperar, né, gente? Vamos esperar 2023 Ken West também foi comentado aí Nas redes sociais Durante os últimos dias Isso porque Ele causou uma polêmica na internet Como sempre, Ken West causando polêmica Polêmicas, né, meninas? Várias polêmicas E dessa vez não foi diferente, viu? Ele organizou um desfile surpresa para o Easy Na segunda-feira em Paris Apresentando a coleção da nona temporada do cantor Antes dos modelos iniciarem o desfile O músico fez um discurso Vestindo uma camisa Uma camisa com a estampa em inglês, né? Que na tradução significa Vidas brancas importam Fazendo uma ironia ao movimento Vidas negras importam Na internet, a camisa do rapper Causou uma grande divergência de opiniões Na última terça-feira Ontem, né? Ken se pronunciou sobre o assunto Na rede social Dizendo que achava o movimento Uma fraude Em seguida, ao ver as estampas Que ironizavam o movimento De vidas negras importam A editora de moda e stylist da Vogue Estadunidense A Gabriela Carefa Compartilhou sua indignação Nas redes sociais Entre os comentários feitos por ela Ela mencionava Que achou as escolhas do rapper Incrivelmente irresponsáveis E perigosas Ken então voltou a atacar A Gabriela E disse que Isso não é uma pessoa da moda Postou uma foto da Gabriela Escreveu essa frase Que isso não é uma pessoa da moda E quem também não gostou Foi Gigi Hadid Que saiu em defesa de Gabriela Revoltante essa situação, né? Outra pessoa que também está revoltada É o chefe Arthur Veloso A gente conversou sobre isso Hoje de manhã Antes de eu vir aqui para o estúdio E eu quero saber dele Arthur, é uma situação revoltante, né? Ô Netinho Assim, olha Muito obrigado primeiramente Por deixar eu invadir um pouquinho aí O espaço do mundo dos famosos Cara, eu como fã de rap Eu tenho que me manifestar Não posso deixar isso passar Mas é isso que o Kanye West quer mesmo, né? Ele gosta que as pessoas criem essa polêmica Em cima desse tipo de atitude Que ele toma e vem tomando já há muito tempo Presta um disserviço para a comunidade do rap E, ó, sinceramente Fica muito complicado Mas são as escolhas, né? É o que estava sendo falado, né? Sobre o assunto E ele escolheu ser assim É assim que ele ganha o dinheiro dele, né? Porque desse jeito a gente está falando dele Ele ganha dinheiro E aí, é isso É o que para ele importa, né, Tinho? Arthur, e a gente estava conversando sobre isso Como a gente já falou Que é uma situação que gera revolta, né? Isso foi um dos assuntos mais comentados Nas redes sociais nos últimos dias E com razão Como eu falei aqui A Gigi Hadid também saiu em defesa Da Gabriele, que é a Stalitz aí Da Vogue E essa informação também veio parar no Brasil E com certeza Uma informação que veio ser revolta Com todos os brasileiros aí E, assim, eu não sei nem o que falar, meninas É, Tinho, eu acho assim Eu tenho uma teimosia pelo otimismo Que eu prefiro ver essa situação assim Eu tento ignorar um pouco, assim, por alguns minutos A questão polêmica da coisa, né? E prefiro pensar que vidas negras importam Vidas brancas importam Para a gente conseguir, né? Finalmente conseguir a igualdade racial Que a gente tanto busca Com certeza A gente precisa trazer essa discussão, né? Porque o Kenny West, ele é uma figura De uma plataforma muito grande E essa campanha, ele existe por um motivo, né? Ela existe porque realmente existe muita violência Contra a população negra Então, ela foi fundada, né? O título dessa campanha Das vidas negras impostas Ela foi fundada com o objetivo De realmente criar essa conscientização E aí, quando ele vem Ironizar isso Ele acaba meio que deslegitimizando Essa campanha toda E relativizando essa situação Que é algo que realmente A partir de... Nós ainda estamos em 2022 E ainda precisa falar sobre isso Ainda precisa falar desse absurdo, né? E uma pessoa como ele Com toda essa plataforma E toda essa importância que ele tem E sempre vale o cuidado, né? Pois é, relativizar isso Ainda mais por ele ser uma pessoa negra, né? Acaba causando toda essa revolta Que até trouxe o chefe Arthur Veloso Para conversar com a gente, né Arthur? É, eu assim, Mari Eu queria ponderar mais justamente Pelo fato de ser um representante Do movimento rap Eu acho que ele não enxerga A responsabilidade que tem em cima disso Porque ele já aprovou com diversos atos Por várias vezes isso Então não é nem por ser uma pessoa negra, sabe? É mais pela questão do rap Que é, assim, uma ferramenta de luta Antirracismo, contra a opressão Do povo negro Então é isso que é o importante Nesse assunto, sabe? Excelente, Arthur Muito obrigado pela sua participação Aqui no Mundo dos Famosos É uma pauta que a gente precisa sempre levantar Não só hoje Mas como todos os dias também Obrigado, Arthur Daqui a pouco eu estou para experimentar Essa receita aí Já está quase pronto aqui, né, Tim? Estou esperando só a gente poder Experimentar Que a minha boca já está cheia d'água A verdade é essa Então tá bom, Arthur Até mais, viu? Netinha, essa fofoca de hoje Foi um pouco para baixo, né? Você não acha? É, gente Então, mas assim Às vezes ele chega dando notícia de gravidez Exato Celebração, mas, né? A gente sabe que cada dia é um dia Pois é, mas é isso aí A gente segue o caminho Do que está acontecendo, né? E se as notícias que tinha para dar hoje Não eram muito boas A gente dá elas mesmo assim, né, Netinha? Com certeza Bárbara, Mari, muito obrigado Na semana que vem A gente volta aí Com mais notícias Das celebridades, viu? É isso aí Obrigada, meu querido E, ó, no próximo bloco Até mantendo, né? Seguindo essa direção de assunto A gente vai discutir Sobre o limbo racial E os dilemas e lutas Vividos pelas pessoas Que se denominam pardas Aproveita o intervalo Para mandar sua participação Que a gente volta já já Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri